Olá, eu sou a professora Sara. Olá, eu sou a professora Angélica e o tema da aula de hoje é sobre vida e saúde, tema muito importante. Você costuma cuidar de sua saúde física e sua saúde mental como está? A arte permeia diferentes campos de pesquisa e atuação. Venha com a gente conhecer um artista que une arte, literatura e ciência, criando uma obra com três ambientes diferentes a serem experienciados pelo público, que agora não é apenas um espectador, ou seja, uma pessoa que contempla de forma estática e parada, mas interage, sente e pode até tocar a obra. Você sabia que existem obras assim? Obras que só acontecem quando participamos dela? Diferente essa ideia, né? Vou deixar vocês curiosos e curiosas, pois ao longo da aula de hoje vocês irão entender melhor. Áudio, descrição. Ana Belenziere, fotografia em preto e branco do rosto da artista. Mulher de pele clara, cabelos escuros, na altura dos ombros, com leves ondulações. Ana Belenziere é uma artista contemporânea paranaense, bacharel em gravura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná e mestra em Geografia pela Universidade Federal do Paraná. Atua na área de artes visuais em diferentes suportes, com ênfase na relação entre arte e ciência. É professora colaboradora da Universidade Estadual do Paraná. Audiodescrição da obra Imagem 1 Divulgação da exposição com as informações no canto superior direito. 18 de julho a 29 de agosto. Ana Belenziere. Abaixo, centralizado em cor verde, o nome da exposição. Fármacos do Desassossego. Abaixo do título, imagem de três frascos transparentes com cápsulas de diferentes cores. As primeiras em um tom de verde claro, as segundas um tom de laranja e as terceiras cápsulas em vermelho. Imagem 2 Foto da sala escura aparecendo apenas o vapor colorido, fruto da projeção em cortinas de vapor da água. Imagem 3 Foto da terceira sala da exposição, mostrando as testagens feitas na água. Nas imagens, vários frascos de vidro. Do laboratório, na mesa, ao lado de cada frasco, as informações sobre os componentes encontrados. Uma união entre ciência e cultura. Essa mistura improvável e inusitada é o resultado da pesquisa de um artista visual em parceria com um farmacêutico. Através de uma exposição interativa, eles lançaram ao público uma provocação acerca da relação dos medicamentos que ingerimos e a água que consumimos. Mas o que motivou o artista a pesquisar e nos provocar a pensar este assunto? A inquietação inicial veio de Ana Belenziere, artista que explora os limites e as relações entre arte, ciência e tecnologia. Após o diagnóstico de uma disfunção na tireoide, veio a tentativa de alguns tratamentos com o uso de medicamentos, sem muito sucesso. Associadas consequências dessa patologia, veio a depressão. Mas o que é depressão? Depressão é uma doença psiquiátrica, ou seja, da nossa mente. Crônica e recorrente, que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim. Associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios do sono e do apetite. Atinge todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Segundo Ana, o que a intrigou, nesse período, foi a reação das pessoas em sua volta, que passaram a oferecer medicamentos para sua tristeza. Já tomou esse medicamento? E esse? Toma um medicamento que vai ser muito bom para você. As pessoas apresentavam soluções nos medicamentos com muita facilidade. E o pior, todos tarjados e alguns até controlados. Então, a artista começa a se questionar. Quais as consequências desse consumo exagerado? Como devolvemos isso para a natureza? A partir de então, a exposição artística Fármacos do Desassossego começou a ganhar vida e forma. Uma maneira de identificar o grande uso dos medicamentos seria através da água. A presença do descarte incorreto de medicamentos ou do esgoto. Para verificar a presença de fármacos na água da cidade de Curitiba, no Paraná, a artista recorreu à ajuda do farmacêutico André Dedec. André analisou a presença de diversos medicamentos na água da torneira da capital paranaense. Toda a pesquisa foi devidamente documentada. Fármacos do Desassossego é uma obra que apresenta três ambientes expositivos imersíveis. Na primeira sala, uma poltrona e um livro. Na capa do livro, o título Guia de Amnese Psicopoética para Cromoterapia. Ao abrir o guia, o visitante se depara com o livro do Desassossego, do escritor português Fernando Pessoa. Neste livro, algumas passagens marcadas em diferentes cores. Após fazer a leitura das passagens, o espectador se aproxima da bancada e conta ao monitor a cor das passagens com as quais mais se identificou, recebendo assim uma cápsula de gelatina de cor mencionada e uma bula. Na bula, as informações sobre a cápsula, o diagnóstico, se ansiedade, depressão ou outra, psicopatologia. De acordo com a cor mencionada, além de algumas orientações em relação ao perigo da automedicação. Sara, eu soube que você teve a oportunidade de experienciar esta obra. Conte-nos sobre o seu autodiagnóstico. Sim, Angélica. Tive a oportunidade de conhecer a obra bem de perto. A cor que mais se destacou das passagens com as quais me identifiquei foram as em tom de azul bem clarinho. Então, recebi uma cápsula desta cor e uma bula. Na bula, azul blue sky, constam as seguintes informações ao paciente. Ação do medicamento. Atua pela luminosidade celeste, induzindo ao relaxamento, bem-estar e tranquilidade. Conduz a contemplação, sem propósito prático, podendo reconectar o indivíduo com o curso temporal presente. Indicações do medicamento. Tudo em mim é a tendência para ser e seguir outra coisa. Uma impaciência da alma consigo mesma. Como uma criança inoportuna. Um desassossego sempre crescente e sempre igual. Tudo me interessa e nada me prende. Ansiedade. Constam também na bula alguns riscos e contraindicações. A descrição da cápsula e dos elementos naturais que a compõem. Bem como cuidados de conservação e as seguintes reações adversas. O uso do azul blue sky pode ser seguido ocasionalmente de reações de hipersensibilidade. Foram descritas reações tais como devaneio leve, pico glicêmico, saudades do céu de Lisboa e do tejo. Devaneio leve. Você deve ter ficado curioso em saber que reação seria essa. Pois bem, o devaneio nada mais é que o pensamento vago. O estado de espírito de quem se deixa levar por lembranças, sonhos e imagens. O que traz uma sensação de leveza e tranquilidade. Afinal, é tão bom sonhar. O segundo ambiente da obra, da exposição, é uma sala escura com uma projeção em uma cortina de vapor de água que vai criando cores quando em frente ao projetor. Alguns alto-falantes com relatos de pessoas que já fizeram uso de medicamentos psicotrópicos, ou seja, indicados para tratamentos de problemas relacionados à mente. Nesta sala, lembro de ouvir os relatos de um rapaz que conta sua luta contra a depressão e suas idas e vindas com medicações antidepressivas. O rapaz conta que tomou a medicação por determinado período, parou de tomar sem orientação médica, volta a ter crises de ansiedade, retorna as medicações novamente, depois larga e não consegue sair desse ciclo de idas e vindas. E também não consegue melhorar as significativas. Já na terceira sala, fica a parte sócio-ambiental da obra. A artista nos mostra o estudo feito. Através de pequenas amostras que simbolizavam os principais rios do mundo, o público se depara com a realidade. A legenda de cada amostra apresenta pelo menos três compostos químicos encontrados nos rios de todos os continentes, entre os principais psicotrópicos, analgésicos, cafeína e hormônios. Para André, farmacêutico pesquisador, cabe a nós a reflexão de um consumo consciente dos medicamentos. O estudo do doutor André identificou a cafeína em concentração considerável em todas as amostras. Essa substância é indicativa de que a água está sofrendo contaminação. Inclusive, a água que consumimos diariamente das torneiras das nossas casas. A exposição também mostra o efeito destes compostos químicos encontrados em grande quantidade na água para as plantas. Bom, como vocês perceberam, a obra só acontecia quando as pessoas sentiam, interagiam e experienciavam a obra. Mas isso nem sempre foi possível. Por muito tempo, as obras eram intocáveis. Diríamos que até a década de 1960 era assim. Os museus possuem sistemas para garantir o distanciamento entre as obras e o público. Através de seguranças, fiscalizando para que as obras não fossem tocadas. Câmeras de vigilância, cordas que delimitavam o espaço. Enfim, essa mudança só ocorreu devido às novas linguagens artísticas que surgiram em função das tecnologias. E a ideia de público que assiste, que é um mero espectador, distante, deu lugar a palavras como interador, participante. Nesse caso, conceitos que são mais familiares com você, não é mesmo? Já que fazem parte do nosso vocabulário digital. Aproveitando a deixa sobre museus e galerias, você já foi a exposições e museus? Sabia que Santa Maria tem um museu de arte chamado MASME? Fica aqui o nosso convite para visitá-lo. O endereço está aparecendo aqui na telinha. O objetivo da exposição, segundo o artista Ana Belenziere, foi promover uma reflexão acerca da disseminação e banalização desses medicamentos, além de possibilitar uma troca entre a ciência e a arte, ampliando poética e imaginativamente os horizontes do conhecimento científico. Com esta obra, a artista nos faz pensar e repensar a automedicação. Se medicar por conta própria, sem indicações médicas e também o autocuidado. Talvez, se pensarmos na quantidade de medicamentos que consumimos, estejamos vivendo em uma sociedade doente. E você? O que tem feito para cuidar da sua saúde física e mental? Costuma ingerir medicamentos sem prescrição médica? Já havia se perguntado sobre os perigos da automedicação? E o autocuidado? O que você tem feito pelo seu corpo e sua mente para evitar que adoeçam? Você sabia que a arte pode ser sua aliada neste processo? Fiquem ligados que na próxima aula falaremos sobre música e as relações com a nossa vida e saúde. Essa foi a nossa aula de hoje, onde apresentamos a vocês a obra Fármacos do Desossossego, que nos provoca a pensar a respeito da saúde mental, da automedicação e a medicalização extensiva dos sofrimentos e angústias humanas, bem como suas consequências para a natureza. Fiquem bem, cuidem-se. Até mais! Lembre-se, galera, de buscar orientação e ajuda de profissionais. Até mais! Oi, galerinha! Espero que estejam bem. As professoras de artes falaram muito bem dessa relação maravilhosa da arte com a saúde humana. E nesse momento que estamos vivendo, de uma pandemia, a saúde se torna o tema mais importante a ser tratado. Espero que vocês estejam se cuidando, pois infelizmente a pandemia ainda não acabou. E vocês sabem a causa dessa pandemia? Esse momento que estamos vivendo é provocado por um vírus chamado coronavírus, que causa a doença covid-19. Os vírus, em geral, atacam as células que formam o nosso corpo. Mas vocês sabem o que é uma célula? A célula é a unidade básica que forma todos os seres vivos do planeta. Ela é uma estrutura microscópica tão pequenina que não pode ser vista a olho nu. Podemos observar que existem células diferentes formando diversos seres vivos, como, por exemplo, as células que formam os animais e as que formam os vegetais. Quais diferenças entre elas você consegue perceber nas imagens? Podemos observar, por exemplo, que elas apresentam formatos diferentes. A animal é mais arredondada e também algumas estruturas diferentes entre elas, como os cloroplastos, presentes apenas nas células vegetais. A célula é dividida em três partes principais, que trabalham em conjunto para mantê-la viva. Ela é formada por uma membrana celular, que delimita a célula, um citoplasma, onde estão as organelas, e um núcleo responsável pela reprodução. A membrana celular é um envoltório formado por lipídios, que são gorduras, e por proteínas. E ela tem como funções principais proteger a célula e selecionar o que entra e o que sai dela. O citoplasma é a região da célula onde se encontram as organelas celulares, e é formado por uma substância gelatinosa. São algumas dessas organelas a mitocôndria, os retículos endoplasmáticos, o lisossomo, o complexo gougiense, os ribossomos e outras. As organelas citoplasmáticas exercem várias funções celulares. A mitocôndria, por exemplo, é responsável pela respiração celular e pela consequente produção de energia. E sem energia, a célula morre. Se as células morrem, o ser vivo morre, pois é formado por células. O núcleo celular é o local onde se encontra o DNA, formado por cromossomos. Ou seja, no núcleo se encontra o material genético da célula. Podemos classificar as células em dois tipos, as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes ou procarióticas não apresentam um envoltório ao redor do material do núcleo, chamado de carioteca, e não possuem também organelas envolvidas por membranas. As bactérias são exemplo de seres formados por esse tipo de célula, portanto, também são chamadas de seres procariontes ou procariotos. Já as células eucariontes ou eucarióticas apresentam um núcleo protegido por uma membrana, a carioteca, e também organelas envolvidas por membranas. A maioria dos seres vivos são formados por esse tipo de célula, e chamados de seres eucariontes ou eucariotos, como, por exemplo, os animais e as plantas. E dentro dessa organização celular, existe também a classificação dos seres vivos, quanto às células que os formam, podendo ser unicelulares ou pluricelulares. Seres unicelulares, como o nome já indica, são aqueles formados por apenas uma célula, como as bactérias, os protozoários, alguns fungos e algas. Já os seres pluricelulares são aqueles formados por duas ou mais células, como os animais, outras algas e fungos, e as plantas. Agora que você já sabe um pouquinho sobre as células, deve estar se perguntando, mas por que o coronavírus precisa atacar uma célula? Os vírus em geral, como o coronavírus, não são formados por célula. Por isso, precisam de células vivas para se reproduzirem e, assim, garantir a sobrevivência da sua espécie. Os vírus são chamados também de parasitas obrigatórios. Isso porque eles precisam de uma célula viva para terem qualquer atividade e, então, causarem doenças. Para isso, o coronavírus ataca as células da boca e do nariz e, assim, a pessoa contrai a doença. Ele se replica dentro dessas células, liberando novos vírus que irão atacar outras células do corpo humano. E cada célula afetada é morta pelo vírus. Por isso, devemos tomar todas as precauções e evitar a contaminação pelo coronavírus. Espero que você esteja fazendo a sua parte. Então é isso aí, galera. Não podemos nos descuidar da nossa saúde. Até a próxima! Ah, pessoal, só mais um recadinho. Não esqueçam de usar a máscara e de passar o álcool gel, hein? Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!